Tu és divina e graciosa Estátua majestosa do amor Por Deus esculturada E formada com ardor Da alma, da mais linda flor Do mais ativo olor Que na vida é preferida Pelo beija-flor Se Deus me pora tão clemente Assim neste ambiente De luz Formada numa tela Deslumbrante dela O teu coração Junto ao meu lanceado Pregado e crucificado Sobre a rosa e a cruz do arpante Feito teu Tu és A forma ideal Estátua majesteral A alma perenal Do meu primeiro amor Sublime amor Tu és De Deus a soberana flor Tu és De Deus a criação Que em todo o coração Sepulta Su amor O riso até a dor Em sândalos Olente Cheios de sabor Em parece tão dolente Como o sonho em flor És És Lá de estrena És Mãe da realeza És Enfim Tudo que tem de belo Em todo o resplendor Da santa natureza Perdão Se ouso confessar Que eu ele sempre amar Ó flor Meu peito não resiste Ó meu Deus Quanto é triste A incerteza de um amor Que mais me faz penar Me esperar Em conduzir-te Um dia ao pé do altar Jurar E jurar Aos pés do onipotente Impresso e comovente De luz De receber a unção De tua gratidão Depois de gemir Meus desejos Em nuvens De beijos E de te envolver Até meu padecer De todo fenecer Em nuvens